ATOS DOS APÓSTOLOS CAPÍTULO 11 Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Os apóstolos e outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a Palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo Você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeições com eles. Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo. Ele disse Eu estava na cidade de Jope e lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol que baixou do céu, amarrado pelas quatro pontas e parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. Depois ouvi uma voz que me dizia Pedro, levante-se, mate e coma. Eu respondi Isso não, senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Então a voz falou de novo do céu. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes e depois tudo aquilo voltou para o céu. Justamente naquela hora, três homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar, chegaram à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito de Deus me disse que fosse com eles, sem duvidar. Estes seis irmãos da cidade de Jope também foram comigo e todos nós entramos na casa de Cornélio. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé que lhe disse Mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. E Pedro continuou Quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo Então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Amém Amém